Essa motoca aí ó, vocês acreditam que essa motoca aí deu 200km com a RR filmando? Se liga só nesse vídeo aí, já se inscreva no canal e deixa o like aí, essa aí é uma moto de um inscrito aí Então fica com o vídeo que ele mandou pra mim aí e o vídeo dela na BR aí pra vocês verem Essa motinha aí deu 200km por hora na BR, na reta, então se inscreva no canal aí E se você aí quiser mandar o seu videozinho aí, igual esse inscrito entrou em contato e mandou pra mim Entra em contato comigo e mande você também, valeu? Segue o vídeo Boa noite galera, tô falando aqui pelo canal do Lucas da Fã 230, vim falar um pouco da minha moto pra vocês E quem gostar do vídeo, se inscreva no canal e dá seu like Então galera, minha moto é uma fãzinha, 125, com motor de 150 Ela foi feita lá na Moto Big Samsung em Goiânia, lá no Pai Fabão Motor dela é um 77 cursado Ela usa um cabeça ótica com válvulas maiores Um Big Block, pra isso não dar vazamento e nem usar franja Ela usa também um carburador de falco Um escapamento sob medida Escapamento Fortinox Tá vendo aí? Então galera A motinha ficou muito boa Muito top mesmo A preparação dela Ficou filé E um dos detalhes que eu mais gostei Galera, eu vou falar pra vocês Foi o motorzinho de arranque É novidade É da CB300 Motorzinho de arranque Pra não precisar de usar pedal Aquela canseira toda Você acorda cedo Pra quem gosta de um motorzinho mais forte Maiorzinho na moto Motorzinho de arranque eu indico É muito top Não precisa de Dar tranco Nem Aquela coisa toda Eu indico Pra vocês É muito bom Gostei demais Uma das peças que eu mais gostei Sinceramente E Olhando um pouquinho a moto aí A relação dela é 30, 17 E tem outro detalhe também Na preparação dela Ela usa Tem dois suspiros Um de lá e um de cá No motor Então galera Como eu falei pra vocês Eu vou Ligar ela aqui pra vocês Tanto que é bom O motorzinho de arranque Vou ligar o registro dela aqui Tá dando pavê Aí Aí Beleza Então galera Motinha liga aqui Mio que moto original Motorzinho de arranque é top E Outra coisa importante Galera É que Motinha aqui Ela dá 200 na reta Ela foi feita pra dar 200 na reta Eu queria que ela dava 200 na reta Foi parada muito bom E pra quem desacreditou E pra quem desacredita que ela dá 200 na reta O vídeo tá aí Pra todo mundo ver E pra quem desacredita que ela dá 200 na reta E pra quem desacreditou Obrigado por assistir.